Olá, eu sou Josilene Domingos Santos Pereira, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos, sou também professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus de Vitória da Conquista e sou membro do Grupo de Pesquisa para o Desenvolvimento do Potencial Humano da UFSCar, coordenado pela professora doutora Rosimeire Hangni. Nosso foco de investigação no grupo de pesquisa são as altas habilidades ou superdotação e a minha linha de investigação é a dupla excepcionalidade. A dupla excepcionalidade ela vem sendo compreendida pelos estudiosos da área como a associação de altas habilidades com algum quadro de deficiência ou de transtorno ou de alguma síndrome. No meu estudo, na minha investigação, eu trabalho especificamente com um tipo de dupla excepcionalidade que é a associação de altas habilidades com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitos estudiosos vêm ressaltando que muitas crianças com altas habilidades vêm sendo encaminhada para o serviço de saúde e para uma avaliação diagnóstica de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, considerando que algumas características de altas habilidades são semelhantes às características apresentadas por crianças que também têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Outros estudiosos, por meio de vários estudos empíricos, vêm confirmando, reafirmando que existe a possibilidade desses indivíduos, desses estudantes, apresentarem um quadro de dupla excepcionalidade, ou seja, as duas condições, as altas habilidades e o TDAH. Considerando-se então essa problemática, nosso foco foi propor um modelo de avaliação multidimensional para a escola, a fim de que pudéssemos identificar as necessidades educacionais de estudantes do ensino fundamental 1. A pesquisa iniciou com o curso de capacitação profissional em duas escolas, uma da rede pública e outra da rede privada. Nosso curso se focou justamente em promover conhecimentos aos professores que pudessem auxiliar na diferenciação dos três quadros, altas habilidades apenas, TDAH apenas, ou então um quadro de dupla excepcionalidade. Para tanto, a gente fez um estudo baseado em três casos, uma pesquisa qualitativa, ainda de caráter exploratório e descritivo, e nós esperamos, por meio desses três estudos de caso, identificar quais são as necessidades desses educandos, considerando que os estudantes com dupla excepcionalidade, eles têm necessidade tanto de propostas de atendimento para o desenvolvimento do seu potencial superior na área de interesse, quanto também eles necessitam de intervenções psicoeducativas, visando a melhoria, a promoção do seu processo de aprendizagem. Além disso, nosso estudo também, por meio dessa exploração desses três casos, pretende construir algumas hipóteses teóricas no sentido de promover o avanço das pesquisas em torno dessa temática aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto